Em Tua Vida Você fez e quebrou E insiste em dizer Que não sabes porquê Tudo desandou Falta alguma coisa, irmão Falta alguma coisa Que só você e Deus pode saber Meu Deus não é o homem Que você brinca E engana quando quer Irmão, enquanto há perdão Chore nos pés de Deus Renove a sua fé Falta alguma coisa, irmão Faça alguma coisa Que só você e Deus pode saber Meu Deus não é o homem Que você brinca E engana quando quer Irmão, enquanto há perdão Chore nos pés de Deus Renove a sua fé Em Tua Vida, irmão Tudo pode mudar Se pedires a Deus Em nome de Cristo A bênção do perdão Abre o seu coração E comece a pedir Sua bênção virá Se pedires com fé Deus está aqui Deus está aqui Irmão, Deus está aqui E sonda bem E sonda bem O seu coração Meu Deus não é o homem Que você brinca E engana quando quer Irmão, enquanto há perdão Chore nos pés de Deus Renove a sua fé Deus está aqui Deus está aqui Irmão, Deus está aqui E sonda bem O seu coração Meu Deus não é o homem Que você brinca E engana quando quer Irmão, enquanto há perdão Chore nos pés de Deus Renove a sua fé Deus está aqui Irmão, Deus está aqui